Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 243. É Jesus o nosso intercessor. Somo o sacerdote santo eterno. É Jesus o Senhor. Intercede junto ao Pai Celestial, nosso Deus Criador. É Jesus o nosso intercessor. Junto a Deus, o formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Sacerdote compassivo é o Senhor. Ele nos resgatou. É piedoso para com o transgressor. Pois na cruz o salvou. É Jesus o nosso intercessor. Junto a Deus, o formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Foi tentado em tudo o Senhor Jesus. Resistiu com valor. Com seu braço forte ele nós conduz. Tem por nós grande amor. Deus seja louvado. Amém.